Policiais militares do 19º BPM recuperaram mais uma motocicleta que tinha sido tomada de assalto de entregador de pizza em Pedreiras. O assalto ocorreu no dia 20 de janeiro deste ano, na rua Santa Malha, Vila das Palmeiras, em Pedreiras. José Carlos, é realmente a sua motocicleta essa que foi recuperada pela polícia? Sim, eu olhei algumas fotos, ela está um pouco acabada, mas foi recuperada graças a Deus. Eu venho agradecer a população também que ajudou bastante e a polícia militar que teve um belo trabalho aí, recuperou essa moto. Qual a análise que você faz em saber que menores de idade estavam com sua motocicleta e também foram eles que praticaram o assalto? Cara, isso aí é uma ocorrência por conta que esses rapazes poderiam caçar um trabalho e deixar as vidas dessas pessoas que trabalham de bem, né? Para sobreviver normal. Você entregou sua motocicleta bem arrumada, com rodão, com o painel também em perfeito estado de conservação e agora receber dessa maneira. Como é que você analisa? É um gasto que a gente vai fazer, né? Mas pelo menos está recuperada e ele foi detido. E estamos aí, vamos correr atrás do prejuízo também. Então, vamos lá. Obrigado.